Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Eu sou a Lauren, esse é meu amorzinho, como que é o seu nome mesmo? Guto. Estamos iniciando mais um vídeo aqui nas Aventuras do Sítio. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Chora o pau. Ah, tá de ar, hein? Tá ficando boa. Lá qualquer dia eu sei que vai abrir esse vídeo. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui das nossas Aventuras do Sítio, né? Hoje vamos continuar o serviço de ontem que ficou pra trás, né? E logo logo também aqui hoje vamos estar recebendo a visita de uma família... Você não conhece eles ainda, né? Não conta não, amor. Uma família que já viajamos junto no Brasil e faz muitos anos que a gente não se vê aí. Eu tava pro mochilão pra fora, eles estavam pra outro país também. E falaram que estão passando por aqui hoje. Então a gente vai passar o dia juntos aí e vou mostrar pra vocês, tá bom? Logo lá ele chega. Eu já vou descer lá pra baixo pra fazer os serviços que ficou de ontem, né? Tá bom. Meu amor, vai pôr água no feijão ali pra não ir fazer um almoço daqui a pouco, né? Feijão tá não, tá de molho já. Já tá de molho, hein? Tá de molho já. Meu Deus do céu, viu? Amor da minha vida, essa mulher. E é isso aí. Então, bora. Ó se tô fraco aí, ó. Tô vendendo três tô fraco, viu, gente? Se alguém quiser comprar três galinhas da Angola, tô vendendo. Vou ficar só com duas. Elas são muito encranqueiras. Elas são muito encranqueiras. Bateram numa galinha minha lá. Quebraram a perninha de uma galizezinha minha. Depois eu mostro pra vocês. Ô bicho encranqueiro. É bom pra avisar cobra, comer esses bichos. Mas duas só tá muito bom. Nossa, três tá dando trabalho demais. Vamos abrir aqui a caminhonete. Você veio pra cidade de terra ontem? Eu fui, voltei. Pô, está de terra. Pra mim, que a gente vai fazer aquele galinheiro lá. Aquele viveiro, né? É, que a gente cortou, tirou a caixa d'água pra Frida. Ficou aquela armação, eu vou fazer ela hoje. Tapou os pintinhos nossos, né? É, logo, logo vai ter filhote de peru, né? É, tem ovos na chocadeira. Bom, temos ovos aqui na chocadeira. Ó, ovos de peru. E aquele dia nasceu dois pintinhos aqui, né? A Lauren tá cuidando deles, ó. Já, já, eu vou levar eles lá no sol, lá. Vamos fazer aquele viveiro primeiro? Vai, que belezinha, gente. Será que dá pra ver já? Você é macho fêmea? Ah, não. Muito pequenininho ainda. Você vai dar mais um pouquinho. Esse aqui já tá pequenininho. A arzinha. Esse, a carijosinha, tá parecendo ser fêmea. Parece que ela já começou a nascer rabinho nela, ó. É, é mesmo. É. Ela tem uma manchinha aqui na cabeça. Ela tá bem mais desenvolvida. Na cabeça. É. Ela tá bem mais desenvolvida. É, mas eu não sei. Vocês estão quentinhos. Hum, que delícia. Tem a luzinha pra eles, né? Fica 24 horas. Bom, vamos descendo aqui, então. Pra gente agarrar a firma aqui no serviço. Hoje eu vou lavar a sabadão, né? Vou lavar o laguinho dos patinhos também. Então, o laguinho dos patinhos ali já faz quatro dias. A água não tá tão suja, porque tá dividido em piscininhas. Então, fica dois patinhos por cada piscina. É, tem lugares aqui que são quatro, mas não tá tão suja. Assim. Então, deu pra aguentar quatro dias. É, então, hoje eu vou lavar. Olha só como é que tá a aguinha deles, ó. Aqui tem bastante só peninhas, tá vendo? Mas a água, assim, em si não tá tão suja, não. São piscinas individuais, tá? Cada água não é pra um cercadinho. Então, já já a gente vai começar a lavar tudo aí. A armação que eu falei pra vocês é essa aqui. É, agora eu vou revestir ela. E eu vou fazer uma portinha aqui, ó. Fazer uma portinha de metalom. Eu soldo ali, depois eu põe duas dobraticinhas. Fica um viveiro bem legal. Dá pra soltar até os pintinhos aqui, assim. Faz uma sombrinha pra eles durante o dia, pra eles curtirem. Os pilhos estão aí. A Frida com o Francesco estrearam a casa nova, né? Pode ver que tá bem pisoteadinho lá, ó. Ó, dormiram lá dentro. Ontem à noite eu vim aqui conferir. Vocês falaram pra não ficar sem ar, gente. Não tem como ficar sem ar, não. Tem outra vazão de ar aqui em cima. Eu já fiquei lá dentro, não tem cheiro nenhum mais. Então, é tranquilo. Ela tá lá com o Soberano, ó. Soberano! Oi! Ah, aconteceu um negócio muito legal com a Frida, tá? A Frida, ela já tem uma idade, né? De mocinha já, pra se reproduzir e tudo. E como não tinha nenhum machinho, ela tava normal. Como chegou agora o Francesco, estimulou isso nela. E ela tá entrando no si, tá? Então, daqui uns dias aí, eu tô achando que ele vai começar... Ela vai começar a montar nela. E logo, logo vai ter cabritinhos novos aí. Oi, crianças! Como é que foi a casa nova? Foi bem? Oi, né? Ela não larga do Soberano ainda, ó. Não, Frantias, não tem medo do topo. A vendinha, cada dia que passa, tá ficando mais completinha, mais pronta. Se quisesse pintar já esse salãozinho dela aqui, já podia. Só que, roubou, ainda falta colocar o portal aqui que tá fazendo, aquela janela, né? Ele não pode rebocar aqui enquanto não chegar o portal. Mas, por fora já tá quase tudo pronto. Ela já chumbou a azul janelinha que eu mostrei pra vocês esse dia. Já tá rebocando dentro do banheiro. Aqui, essa lateral já pode pintar também, ó. Toda rebocadinha. Vai ficar lindo, né? Mas, lembrando que a gente vai vir com outro telhado aqui, até aqui, ó. De três metros, aproximadamente. Vai ter uma outra varanda aqui, ó. Vai ficar muito bom. Mas, chega de enrolação e bora trabalhar. Chorobá! Aí, gente, ó. Primeira parte do trabalho concluída com sucesso. Todo teladinho. Tanto em cima quanto embaixo aqui, ó. As laterais. Daí embaixo eu deixei a graminha mesmo. Mas, olha que legal. Dá pra prender vários bichinhos aí, né? Provisório, assim. Quando chegar. É... Ficou legal, ó. Agora falta fazer a... A portinha aqui. Vamos fazer. Aí, meu povo. O primeiro serviço de hoje já saiu, ó. Todo teladinho aí, nosso viveirinho. Já vou lá pegar os pintinhos pra colocar aqui, ó. É... Teladinho por cima. Nenhum bicho chega perto. Chão também bem fechadinho. Aqui eu fiz um portãozinho improvisado. É... Você puxa aqui, ó. Ele abre, ó. Aí não tinha dobradiça. Pus três barbantinhos ali. Super dá pra fazer o papel dele, ó. Aí, ó. Se chegar aqui, você vem e coloca uma pedrinha aqui. Já tá apertado. Ou marro. Outra fitinha ali, né? Bem simples. Então... Tá aí nosso viveirinho, ó. É... Vou lá pegar os pintinhos, colocar. Esperar o sol baixar um pouco também. Daqui a pouco eu vou lá. Quero ajudar o Zete aqui agora. O que que acontece? Chegou a ração esses dias aqui. A gente colocou aqui. E, gente, o rato fez um boné velho aqui de novo. Já não é a primeira vez que eu falo isso. Mas hoje a gente vai... Eu vou tirar essas rações daqui. A gente vai pôr um veneno pra eles ali. Aqui não entra cachorro, não entra galinha. É... Só ver se a gente dá um fim. Eu vi gente falando sobre ter um efeito sonoro. Você liga na tomada, ele fica dando um... Um chiadinho. Isso incomoda o rato. E assusta o rato. E o rato vai embora. Então vamos ver o que que a gente apronta aqui. Esse jeito não vai, né, Zete? Falou, vai lá. Ó, o rato tá comendo mais do que a... Olha aqui o que que eles tão fazendo aqui, ó. Meu, gente, é um baldo aí. O bicho tá até gordo, né? Se não é escatar, né? Faz um espetinho desse. Lá na África eu já comi lá. Olha aqui pra vocês verem, gente. Olha só. Falaram assim, ó. Põe no piso. No piso eles não sobem. O bicho tá até aqui em cima. Mas você não entendeu, né? Ali você vê, ó. Ah, sobe pelos pau aí, ó. Olha lá, ó. Já fez buraco aqui também, ó. Então eu comprei uma fita Silvei Tempo. A gente vai tampar esses furos. Tô querendo levar os sacos... Pular na van da Loren, por enquanto. Até a gente eliminar esses rato aqui. Vamos tirar pra fora pra gente limpar debaixo aqui. Olha lá. Tudo aqui eu vou ter que pôr fita, ó. Então já vai pôr fita nesses um que já tá colocando. Vai guardando, é isso? Separadinho, né? Porque não joga mais pra Ramon. É, vou colocar. Lá já tem um ali, ó. Aqui a fita tá aqui, ó. O que é a vassoura? O Bill tá com ela lá. Aí, ó. A gente vai tampando os buracos que eles fizeram. Aí, gente. Passei a fita aqui, ó. Agora já tampa o buraquinho deles. O Zé te deu uma ideia aqui. Nós temos uma caixa d'água aqui. Dessas caixas d'água de casa mesmo. Tem tampa, tem tudo. E tá vazia. Porque eles tão furando mais um tipo de ração aqui só, que é a caixa de cavalo. Então, a gente vai encher uma caixa d'água, de 500 litros, né? Acho que é 500 ou 300. A gente tem tudo de ração e tampa. Aí, ele já não sobe nem se não entra dentro também. Vamos dar um jeitinho aqui e vou mostrando pra vocês. Olha o estrago que eles fizeram. Olha. Quase todos os sacos tão furados. A gente não conhece todos os sacos de ração branco. Essa ração de cavalo, né? Esse é milho que é o... Olha isso. Tá louco. Aí, pessoal. Estamos limpando aqui. Vamos mostrar pra vocês rápido quem que manda. Vamos pôr essa caixa d'água. Eles tão rasgando mais a ração de cavalo, tá? Então, a gente vai pôr a ração de cavalo toda aqui, ó. São 500 quilos. Cada um cabe 10 sacos de ração aí, ó. A gente não tá usando ela por enquanto. Tem aquele outro ali que tem milho. A gente vai pôr ela no cantinho. E compramos um remédio. Na verdade, não é remédio. É veneno, né? Cadê ele? Aqui, ó. É... O Zé que tinha dado essa informação desse veneno é um chicletinho. Parece um chiclete mesmo, ó. Mastigado. É bom mesmo. Mata mesmo. Mata? Aí, a gente vai pôr debaixo aqui do pallet, tá? Não entra cachorro aqui dentro. Ele leva o cachorro pra pegar o rato. Não, isso aqui não faz mal pro cachorro? Não. Vai ver. Se o povo fala que esse remédio faz mal pra cachorro também. Aqui, ele for chumbinho. Chumbinho, pode não. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, pranzia, aquário. Não fumar. Comer o bebê durante a aplicação. Não, não tem que ficar pra lá, hein, não. Por quê? Ficar um cigarro agora. Olha lá. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. O produto aí, né? O produto aí. Agora, fala o rato que eu comi aí, o cachorro comi, não. Ah, não, não. Os cachorros nossos não comem rato, não. Não, agora se o cachorro, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, eu vim lembrar direto, isso aí vai fazer mal mesmo. Ah. Mas a gente vai pôr debaixo do pallet, não tem nem como o cachorro ter acesso, eles nem entram aqui, ó. Tá, doido, gastando uma nota com a ração dos animais aqui pra ficar dando pra rato. Pra trabalhar do rato com os animais, hein? Tá louco. E tiramos aqui 20 quilos, tá? Dois baldes de 10 quilos. É... Vamos ter que jogar fora. Porque... Tem cocôzinho, tem as coisas, nem faz mal pra um cavalo aí, nossa senhora. Então, vamos jogar tudo fora, tô descartado. Enchemos aqui uma caixa d'água de 500 litros, ó. Coube quantos sacos? Sete? Um, dois, três, quatro, sete. Coube sete sacos, ó. Coisa bonita. Tá, pessoal, esse nosso rato vai nadar de braçada aí. E esse buraco aqui, dentro de aqui, é? Não, não tá, não. Não precisa também. Tá louco, não é que escala o plástico aí, não tem jeito. Vamos tampar, ó. Tá da cor da caixa d'água, Sete? É eu? Amém, amém. Uniforme hoje. Tô fazendo umas camisetas pra nós, hein? Bora, uniforme da firma. Tem que fazer o uniforme da firma, né? Vai. Bom, vamos voltar o pallet aqui. Tivemos deixar aqui pra mais um teste. E vamos pôr esses remedinhos por baixo. E eu vou ver esse negócio do efeito sonoro que fica pitando. Você liga na tomada, que é um barulhinho que espelha os ratos. Parece que é bom também. E aí, crianças? Quem tá afim de ver a luz do sol pela primeira vez? Quem tá? Vamos? Vamos? Então vem. Vem com o vovô. Vem com o vovô. Eu vou levar vocês lá, vem. Ai, gente. Nossos netinhos. Vamos soltar os dois lá na nossa tela, ó. Tô passando aqui na cozinha. Não tem como não reparar nesse cheiro gostoso, amor. Tá cheirando, amor. Ah, tá cheirando um monte de coisa. O que você vai perguntar com essa melancia aí? Suco? Suco de melancia. Natural. O que que tem aí, né? Isso. Franga passarinha. Olha. Coisa linda, hein? Tem arroz saindo e feijão tá pronto. Feijãozinho novo também? Novinho. Só falta ele chegar, né? Só falta as visitas chegar, hein? Tá meio enrolada? Mas logo estão aí. Vou lá sortar nossos netinhos lá. Vamos lá. Olha, bonitinho. É, gente. Vamos ver as primeiras impressões deles, ó. A galinha já tá curiosa aqui. Será que é filho seu? É, é filho de algum de vocês aí, hein? Imagina. O que que deve passar na cabeça de um bichinho desse, hein? Nasceu, tava em contato com a caixa lá e agora sai pro mundo totalmente diferente. Olha lá. Tem que ter um gnome azul passando lá, ó. Tem que ter mais forte que eu, né? Quantos galinhas que adotaram aí, viu? Ninguém adota, né? Ninguém adota você, Zete? Ninguém adota eu, né? Olha aí, gente. Ó, Zete tá querendo ser adotado. Teve alguém querendo adotar o Zete? Eu não fude, não. Eu sou meu fim, bonzinho, né? Viu? Não fude, não, ó. Aí. Olha o tamanho desse espaço pra eles. Eu pus meia-meia aqui, então tem sombra e tem um solzinho pra eles lá. Vou jogar um canjicão aqui pra eles agora. Já, já, eles tão de boa. Aí, ó. Já começaram, ó. Pintinho sendo pintinho, ciscando, ó. Olha que legal. Ó, aquele pretinho ali, com certeza é filho dessa, ó. Ele vai, ela quando nasceu, aí fica desse jeito. São pretinho e depois vão ficando carijó. Os galinhas tá tudo curiosa, gente. E é filho de quem? Parece mais comigo. Não, parece comigo. Olha a cor dele, é minha cor. Tá tudo aqui, sabe? Querendo saber quem que é a mãe desses pintinhos. Até o pai tá aí pra ver se é dele mesmo. Ai, que engraçado, né? Ai, tô mal ainda, gente. Tomando remédio, mas não me ora. Nossa, dá uns ataques de tosse em mim. Fica uma hora, Tocinho, desembarar. Ai. Ai. Da minha mãe. Aí, pessoal. Colocamos agora o nosso deck em cima de uma carreira de tijolos, ó. Apoiado. Então, se caso vier algum saco furado, a gente consegue varrer também, né? Ô, Zé, em vez de eu pôr gato aqui, o aparelho sonoro... Porque agora já tá fazendo um caminho só pra você matar os ratos pra nós, né? Eu durmo com ele aqui, eu mato e eu estudo. De noite você sai pra caçar. Não. Um gatão que nem eu, se caça com aquele gato. Ai, esse homem tá... Não sei não, hein, velho. Bom, pessoal. Então é isso aí. Agora vamos voltar às rações aqui mesmo. Eu comprei na internet esse efeito sonoro que você coloca ali. Cabei de comprar. Então, na hora que chegar, você deixa ligadinho na tomada. Durante a noite só, você liga ali e emite um somzinho que espanta tanto o rato quanto o morcego, tá? E tem várias potências. E o que eu comprei é 150 metros quadrados. Então, nossa, pega até lá na casinha. Pega quase lá na casa, lá em cima também. Então, não, 150 metros quadrados é um lote. Ele pega aqui embaixo, onde não é preciso. Aí, meu povo. Assim ficou, então, a nossa casa de ração. Então, aumentamos agora a altura aqui. Já jogamos os venenos bem nos cantinhos ali. Acredito que agora a gente não vai ter mais problema. Ó, ficou tudo armazenadinho. Tampei os furos, né? Então, tudo certinho aqui. Os cachorros estão latindo lá na rua. Acho que as visitas chegaram aqui. Vamos lá receber eles. Quem que acabou de chegar lá? Quem será, hein? Quem será, hein? O cup tá fechado ainda. Já. Nós viemos abrir. Viemos abrir. Nós estamos fechados. Mas nós temos um requerimento já pra fazer. Olha só, hein? O portão tem que ser maior porque a nossa casa não passa. Nós que passa. Oi, Thor. Tudo bem? Tudo bem? E aí, galera? Tudo bem? E aí, Israel? Tudo bem? Prazer. Quase no argentino já, né? Ai, Luciana. Achei que vocês iam mudar a cidadania pra Argentina. Eu tava falando já e... Nós fazemos. Essa aqui é a Maia? Essa é a Maia. Maia, vem falar. Aqui é a outra Maia. Como é que você tá? Nós só não conseguimos trazer o Enzo. Cadê meu filho? O Enzo tá na voz dele. Ah, você tá brincando? Para de graça. Verdade. Meu filho possui saudável. Mas vem aqui, vem aqui. Vem sim, eu tenho certeza. Não sei, mas olha aqui. Pode procurar. Deixa a gente falar um negócio. Eu tenho uma coisa pra você. Antes de chegar, a gente tem uma pergunta pra te fazer. Todo mundo vem e te traz um presente, né? Então você tem duas opções. Dois reais ou um presente misterioso? Olha, dois reais. Ah, eu vou querer um presente misterioso, né? Ali mais, né? Um presente. Então vai lá pegar o presente misterioso. Deixa eu pegar o presente misterioso. Está estralando tudo aqui. Você não vê? Ah, abre seu presente aqui. Olha o presente misterioso. Olha o tamanho. Esse presente. Cível, vocês estão cuidando muito bem, meu filho. Olha o tamanho. Olha aqui. Olha aqui. Gente, pra quem não lembra, né? Pra quem é novo aqui no canal, desde a época do mochulão, mas antes disso, na época que eu viajava de Kombi, então eu e a família Sem Destino viajamos um tempo juntos. Quase um ano juntos. Quase um ano. O Diego é a Thaís da Rota Livre. Aí a gente falava que o Enzo, porque parecia muito comigo, qual é a nossa cor? Ah, agora eu ganhei a tua mamãe. Qual é a nossa cor? Marrom provocante. Marrom provocante. Aí a gente brincava com o Enzo, era o meu filho coxiço, né? Que bom, gente. Legal. Que legal. Prazer, né? Prazer, né? Só não vai fazer aquele radinho, não. Pega lá um presentinho. Mas normalmente, boboacinha. Mas tem mais presente? Acredita aí que você não tinha vindo, hein? Ele, mãe, vamos trolar o Guto. Primeiro seu presente. Nossa senhora, gente. Como estão chiques. Tem mais notícias. E o melhor é, é. Esse de quem? Por quê? Por quê? Os dois é seu. Aí ele trouxe pra ela. Ela ganhou três presentes já, mano? Ele quer fazer um pedido pra ela. Então ele trouxe um presente pra ela. É, porque agora é o seguinte. Ele falou, pai, agora ganhei uma mãe e ganhei mais uma avó, né? A avó, a sua Elinha. Ganhei a avó, a outra a sua Elinha. E daqui é o seu. Que chique, muito obrigada. Só peixinhos, que é direto do Paraguai? Fique, né? Você estava no Paraguai, né? O que vocês fizeram? Argentina? Argentina, Chile e Paraguai. Bolívia. E Bolívia. Agora nós vamos fazer Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Agora é pra cima. Vamos pra cima. Esse cara, ó. Legal. O tempo que vocês foram pra fazer o mochilão, aí nós fomos construir a Kombi, né? E aí depois da construção da Kombi, a gente já saiu, foi sentido Bolívia. Aí Bolívia, Argentina, fomos até o extremo sul, Chile, voltamos para o Paraguai e entramos aqui. E tá tudo lá no canal. Tá tudo lá no canal. Bom, gente, ó. Depois desse vídeo, lá na descrição tá o contato aí, família sem destino. Agora vocês entendem por que é o filho do outro. Então vão lá acompanhar toda essa saga aí na América do Sul, que eu não fiz ainda, né? Eles já viajaram bastante essa parte. Vai lá que tem bastante aventura lá. E o Luiz vai ficar aí com você pelo menos um mês, tá? Vamos deixar ele aí. Agora, gente, eu não aguento bancar mais não, cara. Esse aqui tá comendo golima, não. Deixa aí, conta. Agora vai ser, vai pro Paiguta agora. Se vira, acabou. Eu já tô com 70 vinhos. 70 vinhos aqui. Tem que ter que ir mais um, né? Mais um, vai fazer diferente. Mais um, via mais diferente. Vamos entrar, gente. Vai. Ai, esse cara com medo de não passar. Pode passar, tá com um metro de folga. Metro é mentira. Mas esse telhado vai sair agora. Tá chegando uma encomenda nossa pra gente colocar nessas duas colunas aqui e esse telhado vai embora, né? Ficou grande essa cor. Ficou. Depois a gente vai entrar dentro dela, dar uma olhada. Olha aí. Vou achar um lugarzinho pra ainda pra colocar ela ali. Vai ficar legal. Já comeram aí a comidinha mineira por esses dias, não? Você já tava em Minas Gerais? Nós, na verdade, comemos um pão de queijo. Só o pão de queijo. Só o pão de queijo. Até agora a comida. Mas não é a comidinha da hora. Mas é a comidinha mineira, mas essa mineira tá virando mineira agora. É meio paulista, né? É do Paraguai. É do Paraguai também, né? Olha aí, gente. Que almoço maravilhoso. Vamos almoçar aqui, matar a saudade. Já, já a gente mostra pra vocês. Sucão de melancia. Eu gosto disso aqui, ó. Bora lá, então, gente. Fica à vontade. Eu ia fazer canjiquinha pra vocês, mas a Laura que ficou pra fazer o almoço... Amor, acredita que eu que ensinei esse povo a comer canjiquinha? Ó, nós tínhamos embora duas coisas. Ah. Canjiquinha e aquela feijoada. Ah. Ó, não é viajada de cor, não é vivia de canjiquinha. Não é vivia de canjiquinha. Eu, vocês e o Rota Livre, né? É o melhor. Se não tinha carne, ia legumes, mas nós só comia canjiquinha. Até o parê dela, lembra? Lailhéus, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Canjiquinha com tudo. Hoje é franguinho. Já almoçamos. Tamo aqui abrindo os presentes. Muito gostoso, né, pessoal? Abrir os presentes. Olha aqui o que eu ganhei aqui. Um boné, ó. Made in Mato. Tem um galinho. É de couro? É o Breddy. É o Breddy? É. É isso aí. Eu vou trabalhar com ele o resto da tarde. E ganhamos aqui uma sandália do profeta. A minha não deu muito bem. A minha rodou pra caramba, viu? Não, mas tem só uma sandália bacia. Nossa, olha aqui que legal. Obrigado, gente. Não precisava, não? Muito bacana. Você ganhou o que, amor? Ganhei uma bolsa, uma deletiva. Ó, que chique, ó. Você ganhou o seu boneco? De aqui, ó. Você sabe que vem carregando a bolsa pra mulher na festa, você sabe, né? É, amor. É bonita, né? Comendo com seu look aí, ó. Mas é mesmo, eu mordei bom. Muito legal. É isso aí, né? Vamos na roda no sítio? Vamos, eu quero gravar o futebol. Vamos, eu quero gravar o futebol. Vamos, eu quero gravar o futebol. Amém. Olha como é interessante, ele sai correndo para pegar. Amém, você filmou o nosso novo integrante aqui do Sintio agora? O novo ajudante? Esse é bom. Você queria comprar Sintio? Compre Sintio. Alimentados? Hã? Alimentados? Tá. A gente está dando um tour aqui com a Família Sem Destino, mostrando todas as nossas ideias para eles. Sítio, né? E estão acabando, até deixando de trabalhar aqui. O Zé já está lavando, limpando o laguinho para nós, que eu falei que eu ia limpar mais cedo. Olha o Vinícius aí, tudo fica a mão na massa. Olha só. Cotina de Vinícius e família na família também. Se tiver tudo funcionando, vai ficar legal, né? Está incrível aqui, cara. Parabéns, está sensacional os animais vêm. Muito toque, muito legal mesmo. E as horas passam, né? A gente vê se está bobeando aqui, vendo um animalzinho, vendo outra. Passa rapidinho. A gente vê por vários. Bom, gente. Estamos limpando o laguinho aqui agora. Já destampamos eles. Agora começa o peso da água, começa empurrando a água. A gente já vem lavando um por um. E olha ali a pressão que já está saindo aqui. O último ali tem um rodamuinho que a gente deixou. Um ralo, né? Olha lá a velocidade que está saindo. Rapidinho. Rapidão. Então a gente vai esgotar tudo. Aí tampa tudo de novo. Eu comprei uns tampãozinhos agora. A gente vai colocar e deixar encher novamente. E olha, durou cinco dias, né? Bastante. Ainda não estava assim... Não estava sujo, sujo não. Porque agora é uma piscina para cada dois, quatro no máximo. E o pessoal estava comentando que o coitado fica embaixo. Mas as águas ficam todas separadas, né? É só na hora de lavar que ela escorre assim. Não fica tudo misturado não. É louco. Os patinhos tudo caros desse aí. Tem que cuidar, né? O pato mais caro que a gente tem aqui hoje é o pato branco do cabeça azul. Olha lá. Esse é raro mesmo. Esse é raro, ó. Esse pato ainda fala. Ele fala esse pato, gente. Cadê o barulho do pato? Cadê o barulho do pato? Olha o barulho do pato. Esse é o patozete. Tem que arrumar uma companheira para o pato. O pato está sozinho, mano. Conheço algumas, hein? Essa raro você precisa achar. Diversinho. 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 Não. Ou não. Diversinho. Diversinho. Olha aí, gente, o Renato jogando uma aguinha pra nós aqui. Olha só como é que ficou bonitinha a casinha ali, né? Volta pintar, terminar, só vai chegar uma cerquinha branca também pra nós colocar aqui. E aí, Renatão? E aí, cara? Alô, quem, cara? Essa amizade nossa é boa, hein? Graças a Deus, né? Obrigado pela força. Vou lá pegar umas frutas agora pro jabuti também, é o horário deles comerem agora. Bom, o Zete já limpou os laguinhos pra nós, vamos pôr água pra encher agora. Ih, amor, quentinha. Amor, não vem, não. Eu vou pra você dar banho em mim. Eu tô. Não, mas tem que secar o cabelo, amor. A água, como ela fica no cano, ela chega aqui quentinha. Agora já tá esfriando. Olha que tá, amor, né? Agora vamos colocar pra encher aqui, meu povo. Nossa, que belezinha. Viu? Olha. E a gente comprou o tampão certo agora. O Zete, tiramos as sacolinhas que a gente tinha colocado e colocamos tampãozinho. Vamos fazer um serviço bem... Bem quentinho. Dá o certo? Aguinha nova, ó. Então durou aproximadamente quatro, cinco dias, né? É. Pra gente trocar. Quatro, cinco dias. Então a gente vai, se passa mais quatro dias, troca. Serviço, assim, que uma horinha a gente limpa e põe pra encher. Olha, ficou bom mesmo, hein? Oi? Ficou bom o cap? É, olha lá, aqui, ó. Já tá abrindo sacola, né? Já, já tem água limpa, meus filhos. Gente, eu fiz um protótipo de casinha aqui pra eles também. Pra ir me simular na natureza, né? Que eles vêm e sobem aqui e descem no tronco da árvore, né? Então, só que eu tô com medo dela esquentar durante o dia e eles não gostarem, entendeu? Eu fiz aqui, vamos ver se eles vão entrar. Vou sondar se vai entrar. Porque uma casinha dessa, desse tipo de barro que tem, é trezentos, quatrocentos reais. Por toda uma em cada? Cada uma. Vou fazer de madeira mesmo, né? E pra chocar ela tem que ficar dentro, né? É, ela tem que ficar dentro. Eu tenho medo disso aqui ficando só, porém aqui dá sombra o dia inteiro, ó. Eu posso fazer uma rampinha ali e ficar no cantinho aqui, ó. É uma ideia. Ela vem, entra e aqui pega sombra o dia inteiro esse cantinho. Não é tão quente. Aí pode ter que dar certinho, amor. É. Então é isso aí, vamos enchendo aqui e já, mas continua. O comedouro deu super certo, tá? Eles vão comendo, vai descendo a comidinha. E o que mais, amor? Amor, a gente não está nas garcinhas, né? Ah, é? Vamos colocar elas? Vamos colocá-las aqui? Vamos? Vamos. Vai ficar bonito. Vai. Aí, amor, vamos pôr agora? Tá enchendo a primeira piscininha, quase cheia já, ó. É, ou a gente põe as três garcinhas juntas ou põe uma em cada laguinho. Põe uma em cada, tem uma lá já, ó. É verdade. Vai dar certinho. Vamos pôr uma em cada, então. Ui. Eu vou cair dentro da água. Olha que bonitinha. Vira ela um pouquinho. Hã? Vira ela de perfil um pouquinho. Perfil? É, que aí dá para ver o olhinho dela. É bonitinha. Ficou bom? Ficou bom. O que você achou? Ficou bom. Ficou bom. Essa aqui não tem água. Aí eu consigo entrar. Foi quanto? Cinquenta reais? Cinquenta. Põe dois. Dá para comprar mais um doikitzinho desse aqui. Fica bonitinho, né? Fica. Ficou bom. Bonita essa. Show? Show de bola. Gente, está colocado as três garcinhas aqui. Deixar mais bonitinho um pouquinho, né? Eles comem as flores verdes que eu jogo, que os talos ficam, né? Depois tem que passar um rastelo tirando os talos. E já vai transbordar, ó. O primeiro já encheu. Já está jogando água para o segundo, ó. Funcionou bem, né? Funcionou muito bem. Agora é só deixar aí que faz de papel aí. Normal, uns minutinhos tem água aí para vocês nadarem. Olha que mesa linda que o meu amor é preparado. Preparou para nós. Que delícia, amor. Está tão cheia mesmo que não fez acabe tudo nós aqui, não. Olha só, gente. Vamos chamar a turma para comer, então, né? O Israel já está esperando ali. Toca o sino, amor. Toca o sino lá. Chamar o Zete, o Renato. Já são seis, cinco horas da tarde. O Bil já foi embora às quatro, não está aqui. Bora tomar café, está na hora. Cadê o Zete? Bora, Zete. Mau o cafezinho. Bom, gente, já tomamos café. Estamos aqui arrumando um lugar para a Kombi do Misael entrar agora. Ele não quer parar lá em cima junto com a van. Talvez um suba ali, mas aí tem esse pedaço plano aqui, ó. Vamos ver se ele consegue parar aqui. Esse pedaço aqui, ó. Eu acho que é de bunda mesmo. É de ré. Olha que da hora a Kombi. Ei, depois eu vou mostrar para vocês aí como ficou por dentro a Kombi deles. O quê? O que tal fazer um projetinho desse aqui? Ó, tem uma ali para fazer isso aí mesmo, hein? Gente, a Kombi ficou aqui então. Ficou bem estacionadinha, está bem planinha aqui, ó. Amanhã, se eles precisarem. Ele falou que não, mas eu puxo uma tomada para eles também. Para entrar energia, né? E é isso aí, meu povo. Vamos curtir um pouquinho com eles aqui agora. Tomar um banhão, jogar uma sinuquinha aqui, botar o papo em dia. Amanhã eu filmo para vocês, a Jéssica vai arrumar ela. E é isso. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E chora, pau. Até o próximo vídeo.